E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aquele recadinho rápido no começo do vídeo, só pra informar que essa aqui é a parte 4 do React com o Eliminado. Se você não assistiu as outras partes ou dependendo do horário que você tá assistindo, já tem até a parte final aí, tá? Que é a próxima, a parte 5. No caso, essa aqui é a 4 ainda, belezinha? Então vamos lá, vou dar play, vamos nessa. É, assim como foi desde o início do jogo, no momento que alguém viesse pra cima de mim, eu não ia recuar. Mas eu também não ia ficar dando a louca ali de ficar querendo aparecer à toa, sabe? Tipo, realmente, eu sinto que foi tudo muito natural o que aconteceu durante a minha trajetória. Todas as brigas, todas as trocas, sabe? Nada foi forçado, as coisas foram realmente acontecendo. E falou-se muito que você e Murilo começaram a entrar em alguns atritos, assim, depois de serem... Bacana, bacana, coisa linda, só não vale, só não conheço. Mas então tá aí, essa aqui foi a parte 4 do Bate-Papo com o Eliminado, né? Comentando rapidinho, tá aí então, tinha gente comentando aqui, né? Tomara que quando a Vick saia, mostre o vídeo lá do Murilo falando que sou eu com a ex. Mostraram então, tá aqui, né? Polêmico, né? Você vê que ela fica com uma cara ali meio, pô, caraca. Porque ele fala, né? Não, tô sonhando todo dia. Então, tipo assim, ela até fala ali, né? Ah, sonhei algumas vezes e tal. Mas não foi nada bom, foi só ruim, não sei o que e tal. E o Murilo meio que não deixa nada claro assim, né? Parece que o sonho, né? Pode ter sido bom, enfim. Mas tá bom, a gente continua acompanhando. Próximo vídeo, parte final do React com o Eliminado, com a vitória, beleza? Então é isso aí, se você gostou, deixa aquele joinha, comente aqui, ó. Inclusive tem gente comentando aqui, deixou até atualizar os comentários aqui, pra ver o comentário de vocês, né? A Leila comentou ali, muito obrigado, Leila. A Marlene deixou o comentário dela aqui, o Thiago. Muito obrigado ao comentário de vocês, tá? Muito importante mesmo, ó. A Eliana falou, bom dia, pessoal. Senti falta do canal. Muito obrigado, Eliana, pelo seu comentário, tá? Regina comentando aqui. Inês, Alex, né? A Leila que tinha o comentário dela. A Vilma ali também. Muito obrigado ao comentário de todos vocês, beleza? Então, até o próximo vídeo, parte final.